e aí galera beleza mais uma vez o tom drones trazendo aquele voo em fv galera não tem como passa aqui na serra do bvd não tem como não parar galera ia fazer voo em outro lugar mas sempre quando eu passo aqui olha essa beleza olha só nada natureza parei o carro aqui ao lado da br br116 e não teve como galera já tive que tirar o drone aqui da maleta e fazer o voo eu fico impressionado com essa beleza e vou explorar o que o lugar novamente a serra do bebê dele galera então vamos descer o drone e procurar fazer aqui aquele voo sensacional galera muito bacana que o lugar já fiz vários voos aqui na verdade né mas vou fazer novamente o voo aqui na serra do bebê dele vamos descer aqui no morro aqui né galerinha pra gente fazer aquela exploração tô observando aqui as imagens que tá meio clara vou tentar escurecer aqui galera eu acho que tá bom é isso aí a gente coloca o óculos aqui nem calça o óculos a gente fica bem perdido onde fica o botão de escurecer aí já escureci e já tá beleza é isso aí indicar eu já vou aventurar aqui vou passar debaixo do galho dessa 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 árvore aqui do meu lado esquerdo vamos passar ali desativei os sensores para passar com o drone né olha só galera vamos passar aqui com bastante cuidado tô vendo aqui vários galhos aqui seco olha só esbarrou aqui é um dois olha só do meu lado esquerdo aqui jogar o carro lá na minha frente olha só a visão galera olha só é galerinho sensacional em muito bacana eu sei que tem fiação por cima aqui sempre dou uma conferida e vamos descer o nosso drone ali para frente ali vamos jogar mais para frente e descendo o drone ao mesmo tempo solzinho acabou de sair né daqui a pouco mostrando para vocês o lugar que eu escolhi para fazer o voo nenhum lugar onde eu estou né o ponto de decolagem olha só galera olha sem sensor o bichinho fica violento em sem sensores o bichinho fica violento vamos explorar aqui no meio dessa mata olha só o drone fica bastante a risco e o ponto aqui de estratégica aqui daqui daqui a pouco mostrar para vocês é um sol saiu não tinha no não tinha nenhuma sombra que por perto olha eu fico encantado com esse verde olha só galera imensidão do verde muito bacana mesmo é e o drone que super a risco sem os sensores olha só olha só é isso aí galerinha muito bacana fazer esse tipo de de voo não teve como não parar aqui eu ia no caso é eu estava subindo a serra e me deparei com essa beleza novamente nem que deus criou não teve não tem como não parar galera mas é isso aí vamos descer mais o drone aqui galera eu fico com um pouco de medo porque sem sensores o drone desce no na uma velocidade tremendo olha só a árvore minha frente é mas é isso aí vamos ao nosso voo de exploração é muito bacana mesmo lembrando a vocês aí deixa aí seus comentários seu like se inscreva no canal como sempre ativa o sininho e viaja comigo nessa beleza que sempre falo natureza que deus criou e olha só é isso aí vamos jogar o drone para frente como sempre fazendo aquela grande né explorado aquele voo exploratório olha do meu lado aqui esquerda olha só a árvore essa árvore deve ser bem antiga né vou tentar descer o drone na sombra ali vamos refrescar o drone a bateria do drone vamos refrescar o bichinho aqui na sombra galerinha é descendo bem o drone e o sinal para mim que tá beleza daqui a pouco vocês vão ver onde eu estou sinal tá tranquilo é o drone tá na sombra tomando aqui uma fresca né olha só sombrinha aqui lugar bom aqui para ficar aqui né embaixo aqui desses galhos aqui para fazer aquele voo olha só a visão galera olha só olha a imensidão do verde que aqui embaixo ali vamos descer o drone ali procurar ver o que que aquele embaixo ali parece um açude vamos tentar eu estou vendo aqui o sinal para mim aqui galerinha não tá legal não porque no meu lado direito aqui tem um morro né no meio do drone e do controle e o sinal para mim aqui não tá legal tô olhando aqui aqui na telemetria aqui do dentro do aplicativo lite né tá com pouco gps e e tá dando aqui uma travada aqui galera está dando para fazer o voo olha só a surte tem uma casa ali embaixo é tá dando para descer não tem mais do que isso não vou ter que subir aqui né para recuperar o sinal né daqui a pouco mostrar para vocês aqui o morro que tá aqui que está atrapalhando aqui o o sinal do drone tem outra casa aqui embaixo olha só amor na minha frente estou atrás desse morro né no caso olha só o sinal do drone tem uma torre de transmissão ali eu tô né é de energia elétrica não sei vamos procurar filmar lá naquela torre toda a torre é essas tipo esse tipo de torre ele é ela possui um número não sei se é algum código de controle ou não sei se nem se der nenhum caso de algum problema né aí é liga para central falar alguma coisa se existe algum tipo de central e fala o número deve ser algum tipo de código não sei vamos tentar aproximar eu vou mostrar tentar mostrar para você esse número sempre faço voo de exploração perto dessas torres assim sempre tem um número por cima ali tem um número vamos tentar aproximar com bastante cuidado né não dá interferência galera muita gente faz voo perto de torre assim olha lá o número lá vamos tentar aproximar mais confesso para vocês tem ser bem craque aqui nos dedos aqui com estica lá 093 olha lá o número lá 093 sempre tem um número ali na ponta ali da da torre né deve ser algum código né olha só galera sem interferência em agora sinal para mim que tá legal porque né o drone não não está escondido atrás do morro olha só galerinha a torre aqui do meu lado uma tremedeira aqui é mas é isso aí vamos descer o drone galera já estou voando né voando ao vão descer o drone naquela árvore olha só joga o drone para frente vou descendo ele mirando ali na árvore na minha frente ali ó essa árvore aqui ó eu vou descendo o drone mirando ali na árvore jogando o drone para frente ele desce bem mais rápido né é uma sensação incrível fazer voo assim sempre falo para vocês acho que eu já perdi até a conta né como é bom fazer voo em FPV depois que a gente pega algumas manhas né cada voo a gente aprende algo diferente a verdade é essa né olha só passando aqui perto das folhinhas aqui como diz os meus amigos lambendo aqui a folhinha aqui pode ver galera que eu estou ainda olha só estou voando em altura negativa e o drone ainda não chegou lá embaixo ainda olha só olha o lugar muito linda que a serra do bevedere né galerinho muito bacana mesmo olha só olha a visão vamos tentar jogar o drone mais para frente aqui para gente explorar aqui o lugar olha a altura que o drone está galera ele está voando abaixo de mim né para você ver a altura negativa quando se fala em altura negativa galera e que o drone está voando em altura altura né é abaixo do da onde ele decolou né altura positiva é acima né do do controle assim aonde o condutor do drone está no meu caso ele agora está abaixo de mim mas é isso aí vamos ver se o drone esse morro aqui galera eu sei que aqui por perto aqui tem fiação mas vamos procurar fazer o voo aqui aqui voando baixo porque eu gosto muito de fazer né os meus voos é maioria de exploração e voando baixo cada um tem um estilo eu reparo nos voos dos meus amigos cada um tem um jeito de sair com o drone e voltar com o drone nem todo mundo faz igual o outro né é eu gosto muito de sair assim com o drone ao invés de jogar o drone para cima eu desço o drone igual a uma pipa e vou explorando o drone olha só olha o lugar que a gente chegou galera olha acima aqui fazendo exploração no morro que é bom eu gosto fazer essa exploração assim sempre algo acha algo legal né é árvore né olha só passando perto da arvorezinha aqui nessas árvores assim deve ser mais antiga né vamos jogar o drone mais para frente aqui já estou vendo ali os boizinhos pastando ali mas está de boa quem me conhece sabe não precisa nem falar olha só galera estou vendo lá estou vendo ali do outro lado da ser com a árvore lá é caída eu sempre falo para vocês quando a gente encontra a árvore assim no meio do passo caída maioria das vezes é raio que cai na árvore nem mata a árvore olha só os boizinhos é tranquilo ela pastando estão ali alimentando olha só tem vários boizinhos ali tá debaixo já escutaram o barulho do drone né aí tem outros aqui mais dois boizinhos aqui é isso aí galera vamos jogar o drone do outro lado do meu lado direito aqui vamos procurar fazer aqui exploração mas porém não vou poder descer o drone né já tem dois morros na na minha frente olha só onde tem casa galera que tranquilidade em morar no lugar desse olha só sensacional né galera muito bacana mesmo lugar bom aqui para fazer long range né que para quem curte voos longa distância né é olha só a fiação mesmo o drone voando bem alto da fiação por baixo de mim aqui aqui galera passando por cima daqui das fiações aqui tem uma casa lá embaixo olha que legal né lugar bacana para se morar em galerinha olha só que bacana eu não descer alguém para a gente ver aqui embaixo aqui olha só várias plantações ali deve ser plantação de milho olha que legal olha só a visão olha só a a panorâmica aqui do lugar é muito legal mesmo aqui na serra do bebê dele nem fazer o voo aqui na verdade é essa né mas não tem como passo aqui veja essa serra que essa essas matas e se ver de sensacional não tem como reparei aqui tirei o drone da maleta olha só estou lá no outro lado do outro lado galera do outro lado do morro né lá na BR-116 né praticamente lá de baixo ali daquelas daquela daquela clatera ali daqui a pouco né mostrando para vocês o lugar que eu estou olha só e vamos descer o drone procurando descer o drone para fazer a exploração aqui né no meio aqui das árvores aqui vou tentar passar entre aquelas árvores aquele vão ali da né aquele intervalo de uma árvore da outra ali vamos tentar passar naquele meio ali galera tomara que não tem nenhuma fiação sei lá alguma alguma coisa que que né no meio aqui desse né vamos tentar passar bem devagar por isso que estou bem devagar galera olha só aí agora sim vambora é só acertar o drone e já era já apareceu a hélice do drone aqui galera olha só ao lugar galera muito bacana né parece que está perto mas o drone está voando bem longe galera muito longe vamos descer o drone aqui para baixo aqui para gente explorar o lugar aqui segura aí galera sempre os voos do tom drones né sempre fazendo aquele voo bem grande né galerinha quem gosta dos voos vê e assiste até o final e eu quero agradecer vocês pelo carinho né sempre prestigiando sempre né vendo aqui viajando com tom drone nessas imagens aqui galera então economiza não deixa o seu joinha aí e ajuda o nosso canal crescer olha só um açude aqui embaixo aqui vamos descer o drone vamos procurar fazer aquela exploração voando baixo né várias bananeiras ali olha só um pequeno açude aqui vamos descer o drone por cima de mim que eu sei que tem fiação então vamos procurar descer o drone mas assim né o sinal não pode perder o sinal e ativar o retorno de home descendo o drone aqui mas vamos dar uma olhadinha para ver se não tem ninguém aqui do lado aqui né galera procurar ver aqui se tem alguém aqui perto aqui né para não jogar nada no drone será que a gente vê algum tipo de peixe aqui essa água do jeito que tá aqui né surge aqui não vai dar para ver peixe nenhum né se alguém vê algum peixinho aí pulando aí deixa aí nos comentários eu não vi que foi nada né olha só galera lembrando agora não posso subir muito drone tem fiação por cima de mim aqui estou voando agora altura bem mas bem negativa e passando aqui entre aqui as as árvores aqui né galerinha eu gosto muito de fazer esse tipo de voo entre as árvores também é muito bacana mesmo que que isso aqui em baúba sempre tem as em baúba né galerinha agora eu sei que aqui tem fiação olha só várias fiações aqui já estou vendo aqui na minha frente olha só vamos tentar passar por baixo passar por baixo aqui das fiações aqui né agora eu estou subindo o drone né subindo o morro né com o piseiro aqui olha só deu até balançar nas plantinhas ali e vamos passar rápido antes que perde sinal porque tem fiação por cima de mim aqui olha só uma árvore aqui perdida aqui no meio aqui é isso aí galerinha muito bacana mesmo estou vendo um buraco ali por cima ali daqui a pouco vou chegar com drone lá galera parece que choveu e abriu ali uma cratera ali olha só em cima ali no meio ali das matas vamos aproximar o drone lá vamos ver que que aconteceu galera essa obra aqui na serra do velho tem pouco tempo que eles fizeram aqui reforçaram aqui sempre quando chove olha só com certeza foi chuva olha ali parece um pedaço de de concreto aparecendo olha só que a chuva fez galera esse serviço aqui tem pouco tempo que eles mexeram aqui olha só é a chuva né galera chuva vento não brinca não que o negócio é sério olha só e agora vamos ver a visão aqui de cima que olha só sensacional hein galera olha a mercidão do verde e o tom drone onde o tom drone está galera olha só onde o tom drone está galera estou o tempo todo dentro do carro ali fazendo esse voo dentro do carro e aí e o sinal para mim foi sensacional estava subindo a br deu uma contornada aqui parei do lado da br deu uma calibrada na bússola do drone joguei o drone para cima e para fazer essa exploração nesse verde aqui vou ter que sair do carro aqui porque vou pegar o drone na mão ela estou dentro do carro nem vou sair aqui para pegar o drone na mão decolei o drone perto aqui do carro por isso que deu erro de busso né quem faz o voo com durante sabe que o né voar com drone perto do carro da erro magnético olha só já saí aqui do carro aqui vou pegar o drone na mão estou do lado aqui da br116 mas é isso aí galera obrigado a todos vocês com vocês sempre acompanhando aqui o estilo de voo que o tom drones gosta de fazer olha só a carreta subindo ali subindo a carreta né subindo a serra vvd é isso aí galera vou pegar o drone na mão ali o tom drones bem ali já saí fora do carro aqui e vamos trazer o drone na mão aqui é isso é grande de já agradeço a todos vocês ficam todos com deus e até a próxima valeu galera tchau e aí e aí a